Em geral, a responsabilidade de educar clientes recai sobre o marketing. Também é comum no setor de tecnologias que a área de Customer Success ou de sucesso do cliente assuma parte da missão ao conduzir os onboardings, por exemplo. O que muitas empresas não se dão conta é que o time comercial também tem um potencial enorme nesse processo. E é disso que vamos falar nesse vídeo. Se você quer entender por que educar clientes é uma prática fundamental e pegar algumas dicas para começar hoje mesmo, fica aqui. Olá, eu sou o Bernardo da MeTime e antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos que a gente posta por aqui toda semana. E para começar a falar desse tema, vale a pena esclarecer. Por que educar clientes? Não sei. Em geral, as pessoas não estão em busca de uma tecnologia, mas sim do resultado. Reduzir custos, aumentar receitas ou diminuir riscos. Querem encontrar formas de alcançar esses objetivos, mas não conseguem perceber com clareza qual é o caminho para isso. E não conhece as opções disponíveis no mercado. Em muitos casos, não há sequer orçamento para investir em uma solução, simplesmente porque ela não existia antes e nunca esteve no orçamento. Por aí já temos uma ideia de como é difícil convencer o responsável pela tomada de decisões a tirar dinheiro do bolso e arriscar em algo completamente novo para ele. Nesse contexto, não dá para cruzar os dedos e esperar que ele acredite na ideia e assine o contrato. O papel do vendedor é construir uma ponte entre o lead e a solução durante o processo comercial. Para isso, adotar vendas consultivas, gerar empatia e nutri-lo de informações, tanto sobre tendências de mercado, estratégias de negócio, quanto sobre a solução oferecida, são as práticas mais recomendadas. A gente chama isso de prover valor, uma atitude que com certeza vai ser apreciada pelo seu prospect. E o impacto para a sua empresa é inevitavelmente positivo. Você educa o cliente, ele não só fica satisfeito por você ajudá-lo a compreender melhor o próprio negócio e enfrentar desafios, mas também passa a confiar na sua marca e colabora para espalhar a sua ideia. Você ainda fecha mais vendas. Ok, mas isso é trabalho do marketing, né? Principalmente sim, mas não só. Hoje em dia, por conta da quantidade de informações disponíveis e o marketing de conteúdo, o cliente já percorre cerca de 70% da jornada de compra sozinho. O time de vendas ainda tem uns 30% de caminhada para guiar. Porém, existe uma diferença essencial no objetivo de cada etapa, que reflete na forma de educar os clientes. No marketing de conteúdo, a intenção é provocar o reconhecimento dos problemas e apresentar soluções para que o lead chegue a uma decisão de compra. Já no processo comercial, o intuito é entender a situação atual, explorar necessidades e apresentar benefícios para que o prospect perceba o valor do produto ou serviço e efetivamente compre. Dessa forma, no marketing de conteúdo, a educação ocorre de forma mais abrangente, enquanto no processo comercial, ela é personalizada. Nos primeiros momentos, os materiais disponibilizam informações, apontam problemas, mostram boas práticas, sinalizam o caminho e explicam soluções. No segundo momento, o vendedor detalha tudo isso e aplica ao contexto do prospect, revelando como o produto ou serviço pode ajudar a resolver problemas pontuais. Conclusão, as ações são complementares e, nos dois casos, criar valor é o que mais importa. Mas a gente está aqui para falar sobre vendas. Na abordagem de vendas, é importantíssimo o seu objetivo e, claro, bom vendedor mantém o foco e explica conceitos, processos e funcionalidades de forma didática. Mais do que isso, ele foca no benefício obtido em vez dos detalhes da operação. Ou seja, ele educa o cliente. Se ao fim da conversa o prospect se sentir que aprendeu algo realmente útil para o próprio negócio e conseguir explicar para os colegas o que ele acabou de ouvir, você pode se considerar vitorioso. Quer saber como educar o seu cliente durante o processo comercial? Aqui vão algumas dicas para alcançar esse cenário. 1. Não seja muito técnico Adeque sua linguagem ao prospect. Encontre uma forma de explicar seu produto ou serviço sem utilizar termos e conceitos muito específicos ou difíceis de compreender. Às vezes você está habituado e tem clareza do significado, mas seu prospect fica confuso e perdido. Dê atenção especial às expressões de nicho. Um exemplo pessoal aqui. Aqui nos vídeos, de vez em quando eu falo expressões como são palavras conhecidas de forma geral para quem é do marketing e vendas, ainda que em inglês. Porém, umas semanas atrás, alguém comentou sobre eu ter o cuidado de traduzir ou explicar melhor essas expressões porque ele não entendia todas. E assim como essa pessoa, podem ter várias outras que só não vieram comentar. Porque essa é a verdade mais comum. As pessoas se sentem inferiorizadas e envergonhadas em perguntar porque é como se elas já devessem saber. O que não é verdade e na prática tudo que você ganha é um cliente confuso que não entendeu várias partes do que você falou. E isso não ajuda a educar ninguém. Seja menos técnico, mais claro. E de tempos em tempos verifique se há dúvidas, abrindo esse espaço para perguntas. Número 2. Utilize analogias. Elas são ideais para fazer o prospect relacional que você está explicando a algo mais próximo da realidade dele. Aqui na MeTime, por exemplo, uma analogia clássica para cadência de prospecção é uma ficha de academia. Nossos vendedores dizem que quando alguém vai para a academia existe sempre uma ficha que indica quais exercícios ela deve fazer. Quer dizer, um dia já foi assim, né? Hoje é tudo digital no aplicativo e tal. Mas a ideia é a mesma, né? Se não existisse aquela ficha, provavelmente essa pessoa faria menos exercício e não aproveitaria tanto o treino. Ou então investiria muito tempo nos exercícios errados. Talvez tivesse que ficar toda hora perguntando ao instrutor o que fazer. A cadência tem o mesmo propósito. Ela organiza o dia a dia do vendedor e garante que ele vai fazer as atividades certas com os leads certos. Dessa forma, o prospect entende a ideia mais rápido, absorve a informação e as chances de não esquecerem nunca mais aumenta bastante. Número 3. Foque apenas no que interessa. Se tentar abordar cada detalhe do seu produto ou serviço, explicar todas as possibilidades de uso e apresentar as vantagens uma a uma, seu prospect vai ficar saturado de informação e provavelmente não vai entender o sentido da maioria delas. Inclusive, na verdade, como já abordamos no vídeo, como evitar objeções, que eu recomendo bastante você assistir, vai estar linkado aqui, quando o vendedor foca demais no produto e não na necessidade do cliente, ele acaba tornando esse cara mais suscetível à objeção de preço. Porque enquanto ele está ouvindo um monte de coisas sobre funcionalidade, ele só está pensando, eu vou pagar pelo que eu não vou usar, pelo que eu não preciso. Ou então, cara, com tudo isso daí, deve ser muito caro esse produto. Ou seja, o próprio vendedor criou objeção de preço na cabeça do cliente. Portanto, a dica aqui é, seja consultivo. Descobre o problema da pessoa e concentre-se em abordar apenas as partes do produto que tratem sobre ele. Assim, você não dispersa a atenção do prospect e aproveita melhor o tempo. Número 4. Agregue valor com dados e conteúdos. Aproveite os materiais produzidos pelo time de marketing. Forneça dados e informações relacionados aos desafios e preocupações que o prospect apresentar durante a conversa. Se ele ficar em dúvida em algum ponto, envie materiais que expliquem esse ponto melhor. Caso ele questione resultados, manda case de clientes que já enfrentaram problemas semelhantes. Conteúdo serve para isso, para dar suporte aos vendedores. Por isso que você tem que ter noção do que a sua empresa já produziu. Você pode, por exemplo, mapear quais são as dúvidas e objeções mais comuns e organizar os conteúdos em uma tabela que estejam relacionados a essas dúvidas. Assim, você tem acesso fácil e sabe exatamente qual conteúdo usar em cada situação. 5. Forneça insights valiosos Dê boas ideias. Procure compartilhar conselhos, dicas e segredos valiosos para o negócio do seu prospect. Mesmo que eles venham de outras fontes, faça uma avaliação dos pontos fracos e problemas que o prospect enfrenta e indique formas de melhorar isso. Como vendedor consultivo, você deve estar ligado nas tendências do mercado, conhecer bem os modelos de negócio e se posicionar como um especialista. Assim, você ganha confiança e isso facilita todo o processo de vendas pode confiar. Essas são práticas fáceis de aplicar, mas que colaboram muito para educar o cliente. Elas dão um propósito bem definido para cada abordagem e tornam a comunicação mais clara. Ao se colocar no lugar do prospect e se preocupar em como ele está recebendo e entendendo o que você diz, você já ganha muitos pontos. Além do mais, oferecer conteúdos e ideias que ele não encontra em outros lugares gera muito valor. No fim, o prospect irá agradecer pela sua ajuda. Thank you. Ao menos, esse é o nosso objetivo. Agora que você já viu como educar clientes, que tal melhorar ainda mais a sua abordagem comercial? Ok. Nosso kit de Inside Sales avançado reúne todo o material que você precisa. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Baixa que ele vai te ajudar muito. Curtiu o vídeo? Então, deixe o seu like aqui embaixo e também um comentário se você lembrar de alguma outra dica que a gente não falou por aqui. Ou se só quiser dar um feedback, pode mandar lá. Já ajuda bastante. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.